A sessão de hoje da Assembleia Legislativa de Sergipe foi marcada pelo protesto de servidores e por um debate entre os parlamentares sobre a segurança no Estado. A galeria da Assembleia Legislativa ficou lotada no segundo dia após o recesso parlamentar. Servidores da educação pediram o apoio dos deputados para receberem os salários do mês de junho. Segundo a categoria, ao todo 1.200 trabalhadores tiveram os vencimentos cortados por conta da greve. Viemos aqui na Casa do Povo pedir o apoio dos deputados para que eles vão lá e fiscalizem o governo do Estado que intermedie justamente essa devolução de salários que é o mais importante para o servidor público. Aprovados no último concurso da Polícia Militar, também acompanharam a sessão, que foi marcada por discursos por mais segurança. A gente veio aqui conversar com os deputados, solicitar deles o apoio para que eles possam intermediar esse diálogo com o governador e assim ele possa sentar com a gente e fazer essa convocação. O deputado Geórgio Passos falou sobre a baixa do efetivo e a necessidade urgente de contratação de mais policiais. Hoje a Grande Aracaju, interior do Estado, está sofrendo muito com a falta de segurança. Nós já vemos aumento da criminalidade constantemente, homicídios, latrocínios, roubos e o governo com o efetivo da polícia ainda do ano de 2006, 2003, que não é correspondente à população atual. Já o deputado Samuel Barreto disse que o impacto no orçamento do governo com a contratação dos aprovados será pequeno. A convocação deles foi uma promessa do governador, Jackson Barreto. E eles já chegam pacientes, querem reduzir o valor da bolsa, estender o curso por mais uns dois, três meses, porque eles só vão pesar no orçamento do Estado lá para maio do ano que vem. Em seu discurso, o deputado Capitão Samuel falou também sobre o movimento Polícia Legal, que será deflagrado pela Polícia Militar na próxima segunda-feira. O parlamentar disse ainda que o governo do Estado precisa se antecipar e tomar uma atitude o quanto antes. Se eu anunciar aqui, olha, amanhã não temos policiais militares nas ruas. Pode ter certeza que o comércio fecha, bancos fecham, você não vai levar sua criança para o colégio, o Estado para. Então, olha a nossa importância agora. Será que não dá para reconhecer antes que isso aconteça, já que temos essa importância? Será que vai precisar que tenha uma ação como essa para que o Estado venha a reconhecer? Perceba a nossa importância, que o governador que tem boa vontade conosco, determina que o secretário da Fazenda finalize os estudos e encaminha a proposta para aqui, para a Assembleia.